Para levar o brinquedo tem que testar se está funcionando direito. O Guilherme sentiu que o cavalo está pulando até demais. Mas para não ser quem paga o presente a cair do cavalo exagerando no gasto, é preciso pesquisar. Velha dica, porém sempre necessária. Fui em muitas lojas, as outras sim, mas em conta está aqui. Esse especialista em finanças diz que uma boa dica para não gastar demais é se a pessoa não resiste a um apelo ou uma birra, é melhor não levar as crianças nas lojas de brinquedos. É bom lembrar que daqui a quase dois meses também é Natal. Eu recomendo que nesse momento de fazer compras, não leve a criança. A criança vai muito pelo emotivo, ela não tem noção de valores. E nós sabemos o poder de persuasão que uma criança tem quando ela quer um brinquedo. Nessa loja, no centro de Goiânia, os funcionários estão otimistas com o crescimento das vendas. Nós estamos esperando um crescimento de 7% em cima das vendas, né, em relação ao ano anterior. E pelo visto a meta vai ser batida fácil. Teve até super-herói convocado para pegar os brinquedos na prateleira. Tá, que esse daí usa a escada no lugar dos superpoderes. O movimento aqui é muito forte. Sobe e desce a escada o tempo inteiro. Toda hora. E tem presente de todo preço. Carrinho de quase 1.500 e outros de 20 reais. Boneca de mais de 80 e de menos de 7 reais. Por isso, o Dia das Crianças também é dia de ensinar educação financeira. É um momento também para poder sentar com a criança, explicar, falar, olha esse brinquedo aqui o papai não dá para comprar agora. Tenho condição de comprar esse aqui. Mas depois, quando eu tiver condição, o papai vai comprar. E começar a dar essa sensibilidade para a criança, que as coisas têm valor. E que muitas vezes tem que ter esse planejamento. Desde pequena, a criança entende muito mais do que a gente é capaz de imaginar. Nessa loja aqui, os campeões de vendas nesse Dia das Crianças estão aqui, olha. São os patinetes, que custam a partir de 100 reais. E também esse carrinho aqui, que é importado, veio dos Estados Unidos, está fazendo tanto sucesso que só tem mais um na loja. Agora, o que é interessante a gente falar desses brinquedos? É que os pais não têm que ir apenas no desejo da moda, da vontade das crianças. Tem que prestar atenção, olha, na faixa etária. Esse carrinho, por exemplo, só a partir dos 3 anos de idade. Porque ele tem peças de montar que podem acabar causando algum acidente. O patinete também segue o mesmo exemplo. Tem que prestar atenção se a criança já tem um tamanho para poder brincar. Porque senão ela pode acabar caindo e também se machucando seriamente. Para Ana Júlia, o importante mesmo é ganhar alguma coisa. Pode ser de todo jeito. Pode ser legal, pode ser ruim. Pelo menos a gente vai ganhar um presente.